Muito boa tarde RCNers, começa agora pela TVC HD Canal 13.1, pelo Facebook.com.jpnews e claro, Facebook.com.cultura.tvc, o programa esportivo de Três Lagoas. Eu sou Israel Espíndola e agradeço aí a sua companhia neste feriadão de 7 de setembro. O programa tá muito especial hoje porque nós vamos falar de e-games, isso mesmo, jogos eletrônicos, videogame. Você gosta desse assunto? Então fica ligado que o RCN Sport está no ar. Para falar mais sobre jogos eletrônicos, inclusive é um mercado que movimenta milhões de dólares, eu estou recebendo a minha parceira de trabalho, Karol Beguelini. Karol, seja bem-vinda ao RCN Sports. Muito obrigada, Israel. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. E é isso aí, Israel. Estamos aqui para falar de game. Ó, como é que se define um atleta de jogos eletrônicos? Ah, Israel, tem que gostar, né? Tem que gostar, tem que se dedicar, tem que ter ali um computador, um celular, independente de onde a pessoa quiser jogar, mas tem que se dedicar ali, tem que escolher um game que gosta, um game que se identifica e é só deixar o palco. Caramba, eu fico impressionado. Quando fui pesquisar mais sobre os jogos eletrônicos, fiquei impressionado com a multidão que carrega aí esse mundo, esse universo virtual. Agora, Karol, quando é que realmente começou a se transformar em grandes competições? Porque até na minha época de Nintendo, de Mega Drive, era uma coisa apenas restrita, inclusive pai e mãe brigavam. Ó, vai estragar a TV, vai estragar a TV. E do nada, de repente, buf, teve essa explosão. Mas é verdade, Israel. E faz tempo já que começou toda essa multidão aí, as comunidades começaram a se levantar. E eu acho que, assim, né, a pessoa tem que gostar de jogar. E se ela gosta de jogar, gosta de ir ali e dedicar um tempo, por que não investir em campeonato, por que não investir em mundial? Que além de gerar ali um lazer, né, pra comunidade gamer, também gera aí ajuda no mercado financeiro, né? Ó, vocês estão acompanhando enquanto a Karol tá falando, vocês estão vendo imagens aí desses campeonatos aí. Agora, Karol, nesses campeonatos mundiais, campeonatos regionais, nacionais, enfim, tem distinção aí de sexo aí? Tipo, ah, os guris manjam mais, as meninas não. Ah, videogame não é pra idoso, é só pra adolescente, enfim. Que nada, Israel. Hoje em dia, todo mundo joga, quem quiser, quem se identifica. E o legal do esporte eletrônico é isso, né? É que tem a característica de todo mundo. Basta você escolher um game aí que você se identifica e jogar. Tem criança, tem idoso, tem gente de toda a idade, tem menino, tem menina, tem mulher, tem homem. Basta você se identificar, encontrar um jogo ali que você goste e deixar lá. Ó, na sexta-feira eu falei do tal do LOL, League of Legends. Eu queria que você falasse pra nós aí esses jogos aí, quais são os jogos do momento. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pro meu diretor, Matheus Siqueira, que tá lá atrás dos computadores só jogando Free Fire. O que é Free Fire? Pra esse povo conhecer. Pois é, Israel. Os jogos eletrônicos têm aí diversos, né? Tem de tudo, tem FPS, que é o Free Fire, tem o CSGO, tem o COD, tem Fortnite, tem de monte, tem os jogos MOBA, que tem aí o Dota, tem o League of Legends. Eu sou muito, né? Não posso aqui falar muito de League of Legends, porque eu sou fã do jogo, eu jogo já faz um tempinho. Você já veio até na camiseta já, mas aí no estilo assim de nerd, né? Hoje eu vim de toda geek aqui, de Mulher Maravilha, pra representar aí a nossa comunidade, não é verdade? Agora você aí de casa, você conseguiu entender o que ela disse? FPS, LOL, qual que é o nome? COD? MOBA. MOBA. Rapaz do céu, que coisa, hein? Ô, Carol, é um mercado que movimenta milhões e milhões de dinheiro, não é não? É verdade, Israel. Tem gente até, Israel, que tem a sua principal renda através dos games, faz lá as suas lives na Twitch, a gente tem a Twitch TV, tem gente que faz também as lives no YouTube, tem o Facebook Gaming também, que tá se empenhando aí. Então, tem gente que consegue faturar muito dinheiro, até porque a maioria das plataformas paga em dólar, né? Então, compensa. Caramba, brasileiro ganhando em dólar e é um dinheiro, rapaz, impressionante. Agora, Carol, depois que eu fiquei sabendo desse mundo virtual, já sabia, na verdade, mas comecei a me interessar mais por conta que a Carol vai trazer todo agora, a partir de toda a terça-feira, notícias do mundo do e-games, eu descobri também que tem time da Liga Profissional de Futebol que está montando seu time virtual, é isso mesmo? Tem, Israel, e tem de um monte, viu? Flamengo é um deles, a gente tem o Corinthians que, inclusive, na final agora do CBLOL, que vai ser nesse sábado, dia 4 de setembro, a gente tem aí Rensga contra a Red Kennis e a Red faz parte do time do Corinthians aí. Temos também até Paris Saint-Germain, temos Santos, temos Valencia e por aí vai. Caramba, o que é CBLOL? Vamos com calma, Carol, vamos, vamos, peraí, desengata aqui, então vamos com calma. O que é CBLOL? CBLOL é um campeonato que tem aqui no Brasil de League of Legends. A gente tem aí o primeiro e o segundo split, o primeiro split, eles garantem os times que vão para o MSI, que é um outro tipo de campeonato, mais elaboradinho, e o segundo split garante os times que vão para o Mundial que acontece todo final de ano. Que, inclusive, nesse sábado vai ser o último jogo do CBLOL, vai garantir a vaga do time brasileiro, que vai representar o Brasilzão lá no Mundial. Quanto tempo você fica aí na frente do computador? Isso que eu ia te perguntar, é videogame, é computador? Qual que é o termo que se usa hoje, então? Ixi, Israel, hoje tem termo aí de sobra. É videogame, é jogo de PC, é esporte eletrônico, é o termo que você acha melhor. Eu gostava de jogar Angry of Birds no meu celular, mas aí já perdi o gosto aí. Ô, Carol, vamos para a gente encerrar nosso primeiro bloco aqui. Quanto tempo aí, mais ou menos, dura aí um campeonato desse? Puts, Israel, aí vai depender muito, né, de como os times vão se desenvolvendo dentro do campeonato, mas o CBLOL eu não vou conseguir te dar, assim, um número exato, eu preciso dar um custo dado. Mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Já que nós estamos começando a falar sobre aí o e-game, só para a gente ter uma noção. Vamos colocar aí uns três meses de duração dos campeonatos, porque a cada, né, cada final de semana eles vão passando lá os jogos, tem o melhor de três, o melhor de cinco, o melhor de sete. Quem conhece, né, o League of Legends sabe como funcionam os campeonatos aí, mas é bem extenso. Que isso, hein? Ó, fique conosco, continue com a gente, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, é rapidinho. E voltamos, porque tem uma matéria especial, inclusive, dessa final que aconteceu no sábado aqui no Brasil. Então, ó, rapidão, a gente volta com mais e-games. De volta com o RCN Sports, dessa terça-feira, feriadão, 7 de setembro, dia da Independência. E hoje o RCN Sports está falando de e-games, os jogos eletrônicos. Carol? Vamos lá, Israel, vamos para a novidade, né? A Riot abriu as inscrições do Red Bull Solo Kill, o torneio 1x1 do League of Legends. A competição brasileira vai ter seis qualificatórias, com 1.024 vagas cada. Que começam já agora, dia 11 de setembro. As qualificatórias nacionais e a etapa intermediária vão ser realizadas online, enquanto a intenção da Riot e da Red Bull é sediar a final em São Paulo. Que a final também vai ser transmitida ao vivo para todo o Brasil, e vai contar com a presença de casters oficiais da Riot Games e personalidades da comunidade do LoL, como, por exemplo, o ex-jogador e profissional streamer Yoda. E dentre os 6 mil participantes, 32 avançarão aos playoffs. O mapa da disputa será o Saunos Rift na rota do topo. As fases serão no formato melhor de 3, melhor de 5 e melhor de 7, conforme a seleção dos players. Então você, player de League of Legends, que tem vontade de participar, pode se inscrever no site oficial da Red Bull. Só pesquisa lá por Torneio Red Bull e Riot, dia 11 de setembro, que você já consegue ter acesso ao link. E ó Israel, hoje eu também trouxe um VT que vai destacar quais são os times que já garantiram o seu lugar no Mundial que vai ter no final desse ano. Vamos conferir? Então, como prometido, eu trouxe os principais times que já estão garantidos para o Mundial, que nesse ano vai estar de sede nova. É isso aí. O evento que anteriormente era sediado na China, nesse ano vai ser sediado na Europa. Não tem país definido ainda, mas tem uns rumores de que pode ser na Islândia. Será? Enquanto a gente aguarda, vamos ver a tabela dos times que já estão garantidos. Confere aí. Representando a América do Norte, temos 100 Thieves, Cloud9 e Team Liquid. Na Europa, Fnatic e Mad Lions. Representando a Austrália, temos o PIS. China, Funplans Phoenix, Coreia do Sul, T1 e Red Kennedy Scalunga, representando o nosso Brasilzão. Fora esses nove times, temos mais 11 que também vão para o Mundial e que prometem lutar pelo prêmio de vencedor da World 2021. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo RCN Esportes. Tchau. Que isso, hein? Muito maneiro mesmo esse lance de games. Fiquei amarradão. Confesso que não vou jogar, mas eu vou brincar no League of Legends, no LoL, no FPS, enfim. Gostou de games? Então, a partir de agora, toda terça-feira, a Carol Beguelini vai trazer novidades do mundo dos games. Carol, valeu. Forte abraço. Bom feriado. Para vocês aí, curtam. E amanhã tem mais RCN Esportes.